Fala pessoal, beleza? Meu nome é Henrique Lima e esse é o canal 7 Martins, sejam bem-vindos. Galera, tô muito feliz, cara, chegou da Saraiva, Double Dragon, né? Cara, classicão lá dos anos 90, né? Exatamente, 1994, onde conta a história do Billy e do Jimmy. Cara, marcou minha infância. É, ele é um filme que era futurista, né? Se passava no Los Angeles de 2007. Cara, é perfeito esse filme. Muita gente, na época, galera, ele nem fez sucesso, mas aqui no Brasil, Sessão da Tarde, né? Trouxe ele, então, cara, eu perdi as contas de quantas vezes eu assisti e ainda não abri, ó. Deixei pra abrir com vocês e vamos ver o que é que tem aqui, né, galera? Então, pessoal, aqui tem uma frasezinha, né, ó. Duas metades de um quebra-cabeça antigo são a única esperança. Aqui, galera, nós temos o Robert Pratik, Mark Dacasco, que é o mais conhecido, creio eu, e Alissa Milano. Cara, eu tô felizasso, porque esse filme há bastante tempo que eu queria. Aqui, ó. Muito lindo, galera, essa arte. Muito linda mesmo. Aqui, a lateral, ó. Eu vou assistir ainda hoje, porque eu tô, cara, felizasso mesmo. E pra vocês terem dúvidas, galera, tem dublagem clássica, hein? Que é o importante, porque a gente tá assistindo lá. Caramba, que disco lindo, gente. Aqui, ó. Double Dragon, né? Cara, joguei muito isso em videogame. Temos um card, ó. Mesma arte da capa, né? Power Justice Dark Knight. Double Dragon. Na parte de trás não tem nada. Caramba, que arte linda, gente. Sensacional. Cenas finais do filme. Pra quem já assistiu, reconhece a cena. Ah, cara. Sério mesmo. Tô felizasso com essa edição. É uma edição que todo colecionador merece ter na sua coleção, né? Então, eu paguei, galera, R$30,00 nele. Baratíssimo. Relíquia. Muita gente não gosta. Deixa aí, galera. Se vocês já assistiram, se vocês gostam, se você se marcou sua infância. Beleza? Quem quiser entrar no grupo de WhatsApp pra comentar mais, fica à vontade. O link tá aí. Os canais parceiros, galera, aí embaixo também. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Dessa edição. Se gostou, o joinha, por favor, galera, não esqueçam do joinha. Se é novo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder notificações. Quero agradecer a todos vocês inscritos e aos canais parceiros. Valeu e até a próxima. E até a próxima.